Eu sei quem é a Maturma Zofeda, pra que eu pergunto pra quem? Pra assinar um walk aqui e deixar o cara atrás de casa e sair o seu. Fala galera, Clipado Horrível aqui. Nos primeiros meses monetizados, eu fiz mais de 1.500 dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!